Paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês? A partir de agora, vocês vão estar comigo 24 horas do meu dia. Agora são exatamente 6h20 da noite, então eu tô já arrumada pra ir pro culto, né? Tô terminando de potear meu cabelo, inclusive. Aí, vocês vão estar comigo até amanhã, às 6h20. Então, hoje é terça-feira, tá? Pra só situar vocês do dia que eu tô fazendo esse vídeo. Vocês vão estar comigo 24 horas. Anciada. Ó, hoje eu não vou colocar nenhuma maquiagem, só pintei meu cabelo e pintei minha sobrancelha. E eu vou só passar esse hidratantezinho labial. Vou só passar ele. Pronto, vou só passar ele. Também já estou atrasada, né, amores? E vamos embora. Vamos embora pra igreja. Vou mostrar meu look pra vocês. Gente, meu quarto é uma bagunça ainda. Amanhã eu arrumo com vocês. Mas vou mostrar pra vocês meu look. Ó, eu tô descalça ainda, mas estou com essa saia preta. Acho que é Godet que chama, né? Essa blusa aqui atrás, ela é assim, ó. Com amarração. Ó, coloquei nos pés essa rasteirinha aqui. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Foi uma seguidora que deu a ideia. E eu amei, sinceramente. Então, vamos, né? Tô cuidando pra ir pra igreja, gente. Cadê? Olha minha bagunça aqui. Aqui está essa bagunça maravilhosa. Preciso arrumar ainda. E tô procurando uma coisa que eu não tô achando. Esses cordão tudo solto por aqui. Quase de cadu. Mas é isso. Eu vou ali escovar os dentes. E a gente já volta na igreja, tá? Tcharam! Chegamos aqui na nossa igreja. Na nossa sede. Vamos embora. E aqui, a gente sempre é um dos primeiros a chegar. Então, não tem quase ninguém, ó. Aliás, não tem ninguém, né? Só eu. A gente sempre é os primeiros a chegar. A gente chega bem cedinho. O culto só começa às sete. E tô aqui já. Tô indo agora lá na casa do meu avô. Vocês já conhecem, né? Eu acredito que vocês já conhecem. Vou mostrar um pouquinho. Cheguei aqui, ó. Não é assim. O creme saldo, ele tem medidas exatas. Para a gente a gente. E ele não se acampalha com essa situação. Ele não pode o mundo bem da rua com a mão dele. Ele não se acampalha com essa coisa. Não pode o mundo bem. Eu tenho que andar de santidade com Cristo. Sabendo que as pessoas caminhando nas caixas. Nada, nem ninguém pode a gente acampalhar. Para me chegar ao céu. Amém? Oi, gente. A obra de Deus é o Código. Lá nós moramos. O problema que nós temos são outros. Vamos saber nos cumprir para esse cavalo. Oi, gente. Estamos aqui. Vai terminar. Que hora é? Para situar o pessoal aqui. Nove. Nove e dez. Nove horas e dez minutos. Está acabando o culto agora. Vai fazer horas só final. A gente está aqui no anexo. Missionária Mima limpando o anexo. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Gabriel com essa cara de paisagem. Não ajuda em nada. Minha missionária Mima está arrumando aqui o anexo. Que estava uma bagunça. Seis vindo da noite? Sim. Comecei às seis e vinte. Não foi da hora? Vou terminar amanhã às seis e vinte. Cara, deixa isso. E começa como? Oi, galera. Deixa o meu canal. A paz e o Senhor Jesus, pessoal. Tudo bem com vocês? A partir de hoje, vocês vão estar vinte e quatro horas de manhã. Seja com todo o povo de Deus. E com toda a face da terra. E com toda essa igreja. E você diz... Amém! Cheguei aqui. Chegamos em casa agora. E, gente, a bagunça que está na minha cama. Minha gente, tem que arrumar, né? Vou dar uma arrumada básica nessas coisas que eu mostrei, inclusive, no Instagram. Alguns recebidinhos. Algumas coisas que eu recebi. De maquiagem, essas coisas. E... Mostrei lá no Instagram. Se todo mundo sabe no Instagram, corre lá, tá? Adria Miranda. Adria Miranda. E é isso, galera. Estou aqui. Chegou meu junto, tá abençoado. Vou comer alguma coisa. Vou tomar um banho, vou comer alguma coisa. Primeiro vou arrumar isso aqui, né? Uhum. Ai, ai. Tivei o meu sapato. Minha sandália. E então, é isso aqui que eu ganhei. Eu gostei tanto pra fazer uns skin care. Que eu não tinha, sabe? Aí, esse aqui é sabonete primer, pré-maquiagem. Pra fazer a limpeza. Eu acho que é pra fazer uma limpeza, né? Antes da maquiagem. Esse aqui é o pós-maquiagem, né? O Demaclante. Amei. Já quero testar. Vou fazer juntamente com isso aqui, ó. Cadê? Isso aqui, ó. Esse negocinho que eu ganhei também. Esse aqui, ó. Muito fofinho, velho. É isso. Vamos arrumar, né? Vou guardar esses... Vou guardar esses negocinhos aqui primeiro. Deixa eu ver. Ó, tem isso tudo aqui. Vamos lá. Esse potinho aqui, eu arrumei tudo no dia da faxina. Vocês viram, né? Mas, daí, agora eu vou acrescentar esse aqui. Esse lip tint. Esse aqui hidratante da Nivea é muito bom. Aí, bora deixar esse aqui. Ai, não agonia esses negocinhos. Caindo. Ó, gente. Eu tentei deixar tudo nos conformes do lugar, né? Coloquei aqui a cola, o primer. O pó de banana coloquei aqui. Os produtinhos aqui da pele coloquei aqui. Essa esponjinha teve que ficar aqui atrás porque não tem espaço. Ainda não tirei do papel esses, mas vou tirar. Enfim, ficou assim. Vou tomar uma sopinha agora. Cheio tudo. Tá gostosa. Saborosa. Minha gente, terminei de tomar minha sopinha. E lanchar. Tô assistindo aqui o The Voice agora. Amo assistir o The Voice. A gente aprende. E a gente fica vendo as vozes maravilhosas. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Vou só terminar de assistir The Voice pra cuidar pra dormir. E amanhã é um novo dia. Minha gente, acabei de tomar meu banhozão pra dormir. Escavar os dentes. Já tô aqui deitada. Já são meia-noite e meia, eu acho. E amanhã a gente se vê, né? Durmão bem também. Tchau! Bom dia! Acordei. E vamos continuar, né? Nesse dia. Vamos embora pra esse dia. Eu já sou 8h50. Hoje é quarta-feira. Vamos fazer o que a gente tem pra fazer, né? Bora levantar. E aí E aí Vou levar o bebê pra tomar banho agora Vou tomar banho? Vou pegar ele aqui pra vocês verem Ajeita esse cabelo Primeiro eu vou dar um banho nele Primeira tarefa do dia, depois que eu já tomei café Bom dia, galera do YouTube da minha mamãe Bom dia, eu não gosto de tomar banho Mas eu sou obrigada a tomar banho Vitor, eu odeio tomar banho Não gosto Só vocês vão ver, viu? Bora tomar banho? É prabo Bora? Já tá com raiva já A gente tá revoltado Chega Chega, Cadu, pra cá E aí Ele não deixa sacar de novo Eita Eita, bravo Chega, saca Chega Não quero brincadeira também Eita Eita Não quero brincadeira também Cortando calabresa agora Meio que fica Enfim Calabresa Quase pronto Acabei de tomar meu banho Coloquei essa roupinha E agora tô pedindo cabelo Que eu vou tentar gravar vídeo Agora pela manhã Porque é tarde Eu pretendo ir lá pra lojinha Pra quem não sabe Pra quem não tá entendendo nada Eu expliquei lá no meu Instagram É É uma loja Lightbury Material de construção Abriram há pouco tempo Daí eu tô pretendendo ir pra lá Agora de tarde Aí eu vou tentar gravar vídeo Gravar um cover agora Pro canal Que já era pra eu ter postado ontem Mas não consegui Aí eu vou gravar Vou tentar gravar agora Pra postar E É isso Mas antes De gravar vídeo Eu vou Eu pretendo Agora fazer Uns stories Fazendo skincare Porque chegou os produtos Ontem pra mim Como eu já mostrei a vocês Mostrei lá no Instagram Primeiro Que Os produtos de limpeza de pele Uma máscara e tal Eu vou fazer uns stories Pra um Instagram Para Mostrar fazendo isso E Enfim Mas eu mostro a vocês aqui também E vamos que vamos Gente, vocês estão gostando De acompanhar meu dia? Comenta aqui embaixo Eu quero saber Nesse minuto agora Do vídeo Que eu não sei que minuto está Desculpa É Comenta assim No minuto tal, tal, tal Tô amando Tá Eu quero ver Quem tá assistindo Todo o vídeo mesmo Ou está dando só um migué Hum É isso Bora se embora cuidar daqui O dia tá correndo Minha filha E a gente tem coisa Pra fazer Tanto que eu esperei Por esse momento Aqui, ó Vou fazer Minha skin care Vou fazer Vou fazer um negócio Na minha pele E vou mostrar pra vocês Claro, né O que eu mostro pra vocês O produto Eu me mostro Pra vocês Fazendo e usando A gente vai aprender junto Porque nem eu sei Eu acho que Boto o produto aqui, né Acho que é Me respondam aí Aí eu vou fazer A limpeza de pele Vou colocar essa máscara Aqui que eu ganhei também Gente, estou fazendo um vlog Deixa eu mostrar pra vocês Fazendo um vlog Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tudo bom E Eu tô fazendo desde ontem Não contei pra vocês Porque eu não contei mesmo Mas tô contando agora Tô fazendo o vlog 24 horas que vocês pediram E vai sair sexta-feira Só quero avisar Que está top Porque eu tô gravando Desde ontem Tudo que eu tô fazendo Principalmente Esses stories Agora Então vamos embora Fazer essa limpezinha de pele Vou mostrar pra vocês Iniciar um pouco Talvez Bora lá Bora lá começar Eu vou começar Eu acho que com esse Com esse negocinho aqui Que é um sabonete Prime Pré-maquiagem Como eu vou gravar vídeo Já já Eu já vou colocar ele E Né Vamos usar ele aqui Acho que é assim Minha gente Então Vocês sabem o que eu faço Minha vida Gudei água No negocinho Agora eu vou passar o sabonete Pra ver se é assim Que vai o negócio Tá lacrado Minha gente Porque vocês me avisam Que tá lacrado Segundo Está lacrado Pelo amor de Deus Já fiz a limpeza Tô gravando tudo Pros stories Por isso que não tô mostrando Aqui tão direito Acredito que vocês Já estão vendo Nos stories Mas agora eu vou passar Esse Esse gel facial Que é uma argila Rosa mosqueta E argila rosa Com efeito diamante Bora lá Tirar o Negocinho Ai não tô mostrando Tanto aqui não Porque nos stories Vocês vão ver Gente Ó É bem diamante Meu Gostei Bora lá Vou mostrar aqui Tá Nos stories Na nariz Tô olhando aqui Pro vlog também E pro espelho Tem um cheiro forte Dá uma refrescância Bem boa Coloquei só Onde tem cravo Na pele toda Mas deixa eu colocar Se colocar aqui né O vlog Porque não dou conta De dois celulares E minha mão aqui Segue com Segue com glitter Segue com diamante Né glitter Não Né Estamos aqui É muito brilhosinho Gostei Dá uma refrescância Ser tão boa Sabe Vamos continuar Né Agora esperar Trinta minutos Gente Agora Deixa eu contar Pra vocês É bom Viu A sensação De passar a mão No rosto E sentir Olha isso Essa Menina Maravilhoso Mas agora Já estou meio de pouco Eu vou almoçar Porque eu tô morrendo de fome Só tô aqui com meu prato Pra colocar meu almoço E já fiz Todo o skin care Na pele Maravilhoso E Tô mostrando pra vocês Não mostrei o skin care Todo Por motivos De que eu tava Fazendo no instagram Então não posso Tá tão dividida Assim né Eu tava com dois celulares Mas agora só tô com o meu Então vou mostrar aqui O que der São vinte e quatro horas Mas não são vinte e quatro horas De vídeo Vocês estão vinte e quatro horas Comigo assim De ontem Até hoje De seis e vinte É isso Espero que vocês estejam gostando Vou comer agora Coloquei aqui meu almoço Que prato feio Né gente Mas Coloquei essa macaxeirinha Que tá tão molinha É pra janta Já que a manhã já fez Mas eu coloquei Porque tá tão molinha Nem gosto tanto Mas eu coloquei Coloquei bem pouquinho feijão Porque Gente Se vocês me convidarem Pra comer na casa de vocês Não façam esse feijão Macaxe não Eu não gosto muito não Calabresa e macarrão Macarrão eu amo É assim né Se vocês me convidarem Pra almoçar na casa de vocês Não faça Como vocês me convidarem Eu sei que vocês vão me convidar Faça feijão normal Aquele carioquinho Acho que chama né Porque gente Esse macaxe não é muito O meu gosto Não é Aí vou almoçar agora Depois eu volto Mostrando pra vocês O que que eu vou fazer Cheirinho Gente Eu terminei de almoçar E vim logo fazer minha pele Né Fazendo os stories Com vocês e tal Lá do Instagram Daí eu não tô mostrando por aqui Mas vai lá no Instagram Ver Que eu sempre Tô passando por lá E falando com vocês E mostrando as coisas A vocês Vou continuar aqui a make E Porque eu já vou Eu vou gravar vídeo Mas tô mostrando tudo pra vocês No meu dia Por exemplo Agora eu tô terminando a maquiagem E é isso Eu clamarei Me ajuda No seu velho Essa vida não é grande Mas eu não vou ter Tô ensaiando agora Pra Iniciar O cover É só tempo de preparação Tá Eu coloco o hino Pra tocar E fico ouvindo Ouvindo até Pegar todos os detalhes Pra depois Começar a gravação Já tá aqui Ó O som A caixa de som Pra iluminação O tripé Eu ainda vou ajeitar E é isso É basicamente isso Tô cuidando agora Pra começar O trabalho Começar realmente A gravação Do cover E esse cover Com certeza Já saiu Que esse vídeo Agora tá saindo Aqui na sexta E o cover Na quarta Então se tu não viu Ainda vai lá ver Vídeo novo O cover Seguirei É lindo demais Gente Corre lá pra ver Tá Depois desse vídeo Se você ainda não viu E é isso Estou ajeitando aqui Agora o tripé Pra começar a gravação Seguirei Seguirei E levarei A minha cruz Se no caminho Tropeçar Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem Nas mãos a força Pra vencer Não vou temer Vou caminhar Deus vai me ajudar Ai gente Acabei de gravar o vídeo Agora eu vou editar rapidinho Como é cover Não tem tanta coisa pra editar E vou postar agora no canal É o que eu tô fazendo agora Mas o vídeo já está no canal Nesse momento Porque esse é um vlog Na sexta-feira Você tem que entender O negócio todo Ai é isso Agora Eu vou editar Tá o vídeo Vou editar o vídeo E depois a gente vai mostrando Durante o dia O que vai acontecer Gente, estou indo agora Passear com o Cadu Ele já está aqui no meu pé Não vai dar pra fumar pra vocês Porque a minha sala está descarregando E vou deixar ele carregando aqui Eu também vou pra praça Não vou levar Sei lá Infelizmente Isso vocês vão ficar sem Mas é só um passeio com ele Durante a tarde Vamos passear Cadu? Olha a cara dele já Vamos passear? Já sabe Vou lá Minha gente Já cheguei Do passeio Que foi uma Uma coisa Uma tormentação Porque Cadu Ia sendo atropelado Porque ele estava sem coleira Ai atravessou a pista Atrás dos cachorros Não sei o que Mas enfim Estou em casa já Estou comendo biscoitinho Eu vou assistir minha série agora Na verdade Estou terminando de Enviar o vídeo Para o canal O vídeo do cover Daí depois de assistir E é isso Pronto Ai agora tu grava aí Que tu vai ficar Estou aqui Minha gente Nosso dia junto Está quase acabando Nós temos 24 horas Já são Já vai dar 6 horas Eu estou assando o fígado aqui Vocês gostam do fígado? Eu não gosto não Estou assando para meu pai Olha aqui Olha Coloquei Cebola Fígado cebolado O cheiro está bom Mas Não gosto não Esse dia está quase Acabando essas 24 horas juntos Gravei desde ontem É 6h20 Vocês sabem E Só Vou parar É 6h20 também Ai Que me mudei Mas é isso Estamos aqui Na programação Minha janta Falei aqui A cara de fico Vou jantar Vou jantar agora Está chegando a hora De acabar Nosso vlog Nossos 24 horas juntos Filmei Tentei filmar tudo para vocês O que deu né Eu fiquei assim Para o gesto Eu acho Não Mas fique à vontade Mas enfim Minha gente Dá não E é assim É assim Como estou sem nada Vocês não ligam não Seja santicada E aí Minha gente Voltei Depois da janta Eu me arrumei Tomei banho Eu me arrumei Eu vim aqui Para Tibiri Não tive tempo De pegar no celular E finalizar o vídeo Mas estou finalizando o vídeo agora Foi muito bom Estar com vocês Nessas 24 horas De vídeo Obrigada por terem assistido Até aqui Não deixa de se inscrever De deixar seu like Também comenta aí embaixo Tipos de vídeo Que você quer que eu traga Aqui para o canal Esse foi um tipo de vídeo Que me indicaram E eu quis logo fazer Porque eu amei E daí Desde ontem Às 6h20 Até hoje Até essa hora Que já é 7h10 Eu acho E já era para ter terminado Mas não concluí Na hora certa Mas tem nada não A gente passou umas 24 horas juntos E está tudo certo Espero que vocês tenham gostado Bastante do vídeo E vão assistir os últimos vídeos Que está aí Que está vindo Os últimos vídeos Que já está no canal E é isso Fiquem com Deus Um beijão E até o próximo vídeo Tchau